Ok, estou aqui próximo ao ninho do pai da lua, o filhotinho hoje está com 4 dias de nascido e aí vou mostrar para vocês essa criatura bem misteriosa que é essa ave urutau, ou seja, o fantasma, é isso aí Estou mais ou menos a 2 centímetros de distância, já me conheço bastante, já estou há mais de 30 dias aqui cuidando para que esse filhotinho voe para a natureza em paz e que dê continuação à espécie Hoje essa ave só põe um ovo a cada 3 anos, de 3 em 3 anos, isso é uma raridade Eu conheço essa ave desde criança, mas é a primeira vez que eu vejo um ninho e é a primeira vez que eu vejo um filhotinho É isso aí, dá mais uma olhadinha nessa figurinha É isso aí E vamos ver com quanto dia ela vai voar para a natureza, que verdade, solta forte pra caramba Ok, uhul